Bom dia, eu sou o Vilnei Roberto Varzim, psicólogo da comunidade São João, em Pelotas. O domingo de hoje lembra um fato importante ocorrido naquela época, naquele dia, lá em Jerusalém. Imagino que era um dia tranquilo, quando de repente, um zum 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 começa a tomar conta nas ruas sobre algo que estava acontecendo. Imagino uma pessoa andando e chama outra e diz, disseram que tem algo acontecendo, ele está chegando. E a pessoa pergunta, ele quem? Jesus, o tal de Jesus está chegando. O texto diz que quando ele entrou, já havia uma multidão enorme esperando. Algo especial, um grande evento estava por acontecer. O gesto da multidão é impressionante. Colocam mantos pelo caminho. Expressão de reconhecimento à grandeza de quem por ali passava. Jesus não deveria colocar os pés no chão. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Não bastavam os mantos, era preciso uma decoração. Cortaram galhos e montaram o caminho. Afinal, era ele, ele que estava chegando. Aqui é a minha primeira lição. Quando ele chega, é preciso reverência. Muita reverência. Como toda multidão que se preza, tinha também os que simplesmente foram juntos. Nem sabiam por que iam. Mas sabiam que tinha um evento. E se tem evento, vamos lá. Não entendendo, perguntavam quem é ele. Meu ouvinte, este grupo dos que não estão entendendo nada, anda por aqui até hoje. Estão nas solenidades. Estão na igreja. Estão misturados, mas não entendem quase nada sobre quem é ele. Vão simplesmente no embalo da multidão. Num exercício de imaginação, imagino que era um dia ensolarado. Um domingo pela manhã, lindo. Dá até para ouvir o murmúrio das saudações. Afinal, era ele que estava chegando. Ainda num exercício de imaginação, eu fico imaginando esse dia, nos dias de hoje, em 2017. O Facebook entraria em colapso. Haveria um evento no Face. Milhões de curtidas no evento. O evento poderia ser chamado de Jesus chegando. Local, na avenida. Hora, nove horas. Nas três opções do evento, no Facebook, encontraríamos pessoas clicando. Uns clicando na opção comparecerei. Outros clicando na opção não sei. E muitos outros na opção não, não comparecerei. E no Twitter? Ah, no Twitter, então, haveria hashtag Jesus chegando. Neste exercício de imaginação, Imagina também que alguém passou na estrada longe ainda e viu a comitiva de Jesus. Fez uma foto. Postou no Facebook. A foto viralizou os comentários do tipo, aleluia, é verdade, viva Jesus, ele vem. Mas imagino que outros olharam e disseram, mais uma igreja para ganhar dinheiro. Na avenida prevista, ainda vazia, alguém faz uma selfie e posta dizendo, deve ser vírus, deve ser vírus essa notícia. Não tem ninguém aqui ainda a esta hora. Nas timelines, pessoas comentando o assunto deste tal Jesus. Nos comentários, alguns felizes e outros, outros criticando. Até que, de repente, um vídeo é postado no YouTube mostrando um burrico. Bem, no nosso tempo não seria um burrico, uma bicicleta elétrica, ou uma moto 125, ou um carro 1.0 sem capota. Mas há um homem em destaque. Os smartphones são ligados, disparando fotos e fotos, vídeos e vídeos. Um sistema potente de som, talvez até um trio elétrico, toca música ou anuncia a chegada. Os grupos de WhatsApp enlouqueceram. Afinal, hashtag Jesus chegando. Talvez não fossem mantos. Seriam luzes de LED, talvez. Não seriam galhos, porque pode ser crime ecológico. Facebook e YouTube ao vivo transmitindo. Os meios seriam diferentes. Mas a verdade seria a mesma, a hashtag Jesus chegando. Hoje, ouvinte da Rádio União, é dia de, na nossa vida, também colocar hashtag Jesus chegando. A entrada em Jerusalém foi importante. Importante, porém, é quando ele entra na vida de uma pessoa e passa a fazer parte da vida, dos pensamentos, das atitudes, das palavras e das ações. A fé não é feita apenas do dia da chegada, ou de um ato mágico de entrega. A fé não é um evento isolado. A fé é fazer de todo dia um evento com ele e para ele. Quando Jesus chega e deixamos ele entrar, a vida em abundância de João 10 se torna realidade. Aqueles que ainda não entenderam bem a importância da fé e do que pode acontecer, aproveite. É uma boa oportunidade. Aos que já adotaram hashtag Jesus chegando, meu desejo de que aprofundem mais essa relação, que festejem mais a presença dele, que celebrem com o corpo e com a alma tudo quanto Jesus pode significar na sua vida, quando ele chega e quando ele entra. Antes de finalizar, quero fazer um convite muito especial. Quero convidá-los a ir agora no Facebook ou no Twitter e escreva hashtag Jesus chegando, hashtag aquele jogo da velha ou cancela, hashtag Jesus chegando. Aí dê um espaço e diga algo sobre esse dia de Domingo de Ramos, sobre Jesus para você. Vamos fazer uso desse grande recurso de comunicação que é a internet. Uma rede especial de contato neste dia, neste Domingo de Ramos. Digite hashtag Jesus chegando, um espaço e diga alguma coisa. Queremos ouvi-lo. Obrigado, ouvintes, pela atenção e um bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.